Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a este, que é um dos momentos mais aguardados do Congresso. Estamos aqui reunidos com os presidentes de 20 entidades de arquitetura e urbanismo e de áreas relacionadas aos temas do Congresso, que participaram junto conosco todos esses anos na construção de uma mensagem em cima de tudo aquilo que vem sendo compartilhado nos últimos cinco meses, uma mensagem que os arquitetos e arquitetas de todo o mundo se colocam à disposição para passar para toda a sociedade, para que possamos construir cidades melhores. Teremos uma sessão solene para apresentar agora a Carta do Rio. Essa carta terá três partes. Primeiro, ouviremos as falas dos presidentes dessas entidades. Depois, faremos uma leitura da carta e das propostas que foram elaboradas coletivamente com todas essas entidades. E uma terceira parte da carta será adicionada após o fim do Congresso. com o resumo de todas as palestras que está sendo elaborado por um grupo de professores, resumindo tudo o que foi compartilhado no Congresso, para que tenhamos esse documento histórico, neste momento, também histórico. Então, para abrir essa grande sessão solene, essa grande cerimônia, eu convido aqui o responsável por juntar toda essa gente e por mantê-las unidas, trabalhando juntas durante todos esses anos, presidente do Congresso Mundial de Arquitetos UIA 2021 Rio, presidente Sérgio Magalhães. Seja bem-vindo, presidente. Presidente Sérgio, eu não te ouço. Talvez você esteja com o microfone mudo ainda. é verdade. Perfeito. Seja bem-vindo, presidente. Bom, pessoal, eu queria saudar a todos inicialmente. E nós estamos às vésperas da sessão de encerramento formal do Congresso, que se dará às três da tarde de hoje. Mas, de fato, o Congresso, ele ainda vai perdurar por dois anos nas nossas plataformas. E eu espero, tenho a convicção, que ele perdurará ainda mais tempo nos estudos, nas pesquisas e nas propostas que ele está fazendo. Então, este é um momento especial, mas não é um momento final. No entanto, eu tenho que dizer para vocês que é com muita emoção que nós estamos chegando neste momento. depois de sete anos de trabalho árduo para construir um Congresso que pudesse representar o que os arquitetos, urbanistas, paisagistas, pesquisadores, acadêmicos, pessoas interessadas na cidade estão desejando para o mundo do século XXI. Eu tenho a convicção que esses sete anos de trabalho foram muito profícuos. Passamos por percalços os mais inimagináveis. Entre eles, termos que transferir o Congresso para o ano seguinte e enfrentar uma pandemia que ainda perdura entre os nossos países. No entanto, estamos também muito convictos de que o trabalho foi muito bonito e continua sendo muito bonito e será muito útil para todos os interessados no mundo melhor. Então, a Carta do Rio, ela, de fato, é uma síntese do que se debateu no Congresso até aqui. Não apenas nesses cinco dias desta semana, mas desde março. E ainda dentro do que se debateu nos anos anteriores, quando os eventos preparatórios foram realizados no Brasil e em alguns países, mais de 100 eventos preparatórios foram realizados nos anos de 2018 e 2019. E agora, desde março, já muito formalmente, através das plataformas do Congresso Digital. de modo que é um esforço que tem a representação dos talentos, da dedicação e da competência de centenas de colegas, eu diria até talvez de milhares de colegas, que se uniram para produzir este Congresso Mundial que conta com a participação de pessoas interessadas de 195 países, de todos os continentes. Bom, a minha tarefa aqui, como o Igor determinou, é de fazer uma pequena saudação e depois, num segundo momento, ler os panáticos iniciais da Carta do Rio. Mas eu não posso simplesmente cumprir este roteiro, Igor. Por mais bem elaborado que você tenha feito este roteiro, eu preciso fugir um pouco dele. e agradecer a muita gente e vou fazê-lo com consciência de que estarei esquecendo muitos outros. Mas eu preciso registrar o agradecimento do Comitê Executivo do Congresso UIA 2021 Rio e, em meu próprio nome, a todos aqueles que fizeram um esforço enorme para a realização do Congresso. Começo pela nossa entidade centenária, o nosso queridíssimo IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. Eu reconheço no IAB uma força da sociedade civil, da arquitetura e da cultura. E, no IAB, eu quero o IAB sendo representado neste momento pelos colegas presidente Nivaldo Andrade e pela colega Maria Elisa Batista, atual presidente do IAB, em nome de quem eu saúdo todos os conselheiros do Conselho Superior, todos os departamentos do Instituto de Arquitetos do Brasil, de todos os estados e a todos os colegas que se esforçaram e deram o seu apoio ao Congresso. Quero também agradecer às nossas entidades patrocinadoras a destacar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que permitiu que a UIA recebesse os valores necessários para autorizar a realização do Congresso. E destaco no nosso CalBR o agradecimento ao colega Haroldo Pia, presidente do CalBR, lá na origem do Congresso e que deu sempre apoio e a sua competência, a sua dedicação à realização deste evento. Ao colega Luciano Guimarães, que o sucedeu na presidência do Cal, e a nossa queridíssima presidente atual, Nádia Somec, que esteve conosco lá em Durban por ocasião da candidatura do Brasil como sede do Congresso Mundial de Arquitetos e que, ao longo de todos esses anos, foi companheira inestimável no estímulo e no trabalho de construção deste Congresso. Então, a Nádia representa também todos os caos dos Estados que se engajaram nessa luta, especialmente o Cal do Rio de Janeiro, com a presidência do colega Jerônimo Moraes Andrade e do colega Jefferson Salazar e do colega Pablo Benetti, Jerônimo Moraes Neto. Quero agradecer também a nossa Federação Nacional de Arquitetos, que foi outra patrocinadora importante do Congresso. E, desde o início, com o colega Jefferson Salazar na sua presidência, depois o colega Cícero Álvares e agora, já de alguns anos, a colega Eleonora Márcia. Foram também parceiros fundamentais para que o Congresso pudesse se realizar com a qualidade que estamos todos verificando. As entidades nacionais de arquitetura e urbanismo, cuja relação o colega Igor já anunciou e cujos presidentes falarão logo a seguir e que constituíram o nosso Conselho de Instituições de Arquitetura e Urbanismo que acompanharam a organização do Congresso desde 2015, com reuniões periódicas, reuniões trimestrais ou com um intervalo talvez um pouco maior nesses últimos tempos por causa da pandemia, mas que sempre foram solidárias na organização do Congresso e na sua conceituação. Destaco a Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos e especialmente o nosso Conselho Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, na pessoa do seu presidente, inestimável amigo e companheiro Rui Leão. Rui Leão foi e está sendo um apoio fundamental no âmbito da formulação do Congresso e das articulações internacionais que ele bem conhece. A União Internacional de Arquitetos tem regras expressas de organização de Congresso que nós procuramos atender o tempo todo, mas ela também foi muito compreensiva com as exigências de transformação do Congresso num outro modelo. E, finalmente, depois de aprovados pelo Conselho, tivemos a satisfação de ouvir o presidente Thomas Ronier afirmar recentemente que este é um Congresso que não só faz história, como precisará ser estudado para os próximos eventos da União Internacional de Arquitetos. Muito obrigado por todo esse tempo de colaboração. Procuramos no Comitê Executivo o IA 2021 Rio por delegação do IAB do Rio de Janeiro, por delegação do IAB Nacional, cumprir a organização que a União Internacional de Arquitetos esperava para este 27º Congresso. Desejo que isso seja avaliado desse modo também pelos conselheiros da UIA. Quero agradecer as equipes técnicas que se desdobraram para produzir um Congresso novo, um Congresso que não teve antes nenhum modelo a ser seguido. As equipes técnicas digitais tiveram que inventar do zero muitas coisas, tiveram que construir plataformas, tiveram que apostar no nosso entusiasmo, na falta de recursos que tínhamos e, ao apostar no nosso entusiasmo, se dedicaram integralmente a isso, com um entusiasmo que também contagiou a todos nós. Eu quero destacar, eu não posso falar em todas as equipes, são dezenas de técnicos localizados em diversas cidades, principalmente em Florianópolis, mas até na Holanda tem técnicos que estão dando força para isso. Eu quero homenagear todas as equipes técnicas no nome do Rodrigo Cabral, que foi parceiro original da montagem do Congresso Digital. Quero também agradecer a equipe de comunicação social, em nome da jornalista Luciana Lana, e também especialmente do jornalista Túlio Brandão, que lá no início foi chefe da assessoria de comunicação do IAB, depois do comitê e que voltou agora recentemente a dar o seu talento e o seu trabalho para que o Congresso pudesse ser bem divulgado em todas as mídias. não posso deixar de agradecer, ainda que o Congresso tenha mudado completamente, eu não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros ao tempo que o Congresso era presencial. Ao Antônio Bispo, diretor-presidente da GAP Evenos, que foi nosso companheiro na formulação da proposta que foi encaminhada ao IA e que desde então trabalhou arduamente para nos ajudar a montar esse Congresso. Depois, quero agradecer especialmente também a fabulosa equipe da SR-COM, do Abel Gomes, do Paulo César Ferreira e toda sua equipe que se dedicaram anos a fio na montagem e na organização do Congresso presencial e afinal o Congresso se transformou em digital, mas com quem nós aprendemos muitíssimo sobre organização, sobre método e especialmente sobre verificando o talento deles na montagem de uma organização tão complexa como um Congresso com a dimensão deste nosso. A Brumar, a empresa de turismo que se viu impedida praticamente de trabalhar por conta da pandemia que tornou o Congresso totalmente digital. Mas a Brumar foi parceira também desde o início. E a Expo Rio que teve que se refazer para poder estar presente quando dois pavilhões do Porto do Rio tiveram que ser abandonados porque o Congresso se transformou noutra forma. Também agradeço a assessoria jurídica de Tostes Advogados, especialmente a Samuel Sigilião, nosso advogado que trabalhou incrivelmente nesses anos todos e nós ainda não tivemos possibilidade de retribuir adequadamente ao trabalho que eles realizaram. Esse Congresso se caracteriza talvez como nenhum outro pelo trabalho incansável de pessoas dedicadas e na maior parte delas voluntárias. A grande maioria dessas pessoas que eu estou citando são trabalhos voluntários. ou são trabalhos que estão acreditando que podem ajudar de algum modo, ainda que os seus odorários não estejam em dia. Quero agradecer também ao grupo de Maringá, dos VR, que nos últimos tempos fizeram um esforço maravilhoso para ampliar a comunicação entre os arquitetos, sobretudo brasileiros. foi um esforço maravilhoso que nos enche de orgulho. Não posso deixar de agradecer muitíssimo ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eduardo Paes era o prefeito quando a candidatura foi formulada. e lá naquela ocasião ele foi parceiro e deu suporte à nossa candidatura na África do Sul. Desde então, fomos, ele acompanhou a organização do Congresso, infelizmente, no mandato anterior não houve a participação tão efusiva como gostaríamos, mas agora que ele retomou a Prefeitura do Rio tem sido de novo um excelente parceiro e um apoiador importante do Congresso. ao prefeito do Rio, Eduardo Paes, portanto, temos muito que agradecer. Temos que agradecer aos nossos parceiros de mídia, ao Sistema Globo de jornal e televisão que também deram suporte desde a origem da candidatura e que recentemente demonstraram esse apoio através de matérias de muito relevo em todas as mídias que a sua organização detém. Ao Sistema Globo, portanto, nosso também muitíssimo obrigado. Eu destaco especialmente o diretor André Dias e o presidente João Roberto Marinho. mas o que seria desse congresso sem esse fantástico comitê científico? Queridos amigos, o que seria desse 27º congresso se não tivéssemos contado com a clarividência, a competência, o entusiasmo, o brilho dos colegas que compuseram e compõem o comitê científico, liderado pela colega Bette França? O que seria desse congresso? Imaginem vocês o trabalho que o comitê científico desempenhou reunindo esforços do mundo todo, buscando os arquitetos, os pensadores, os críticos, os comentaristas de todos os lugares capazes de oferecer a sua contribuição para enriquecer o debate neste congresso. O comitê científico é pequeno, mas é valoriz... 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 muito valoroso. É valoroso ao extremo. É valoroso no superlativo. E em Bette França, em Margarete Pereira, em Nivaldo de Andrade, em Márcio Cotrim, em Zeca Brandão, os nossos agradecimentos. Mas a Bette especialmente, eu gostaria de fazer um destaque porque ela esteve presente incrivelmente, apesar da sua... do seu trabalho exaustivo profissional, ela encontrou condições de dar o suporte máximo para a organização deste evento. Os seus demais, a minha queridíssima colega e amiga Margarete Pereira, também, com a sua competência e clareza de pensamento e de organização, ao colega Nivaldo de Andrade, que fez de tudo, superou as suas competências originais e passou a ser o grande interlocutor, inclusive, internacional na articulação com as instituições da arquitetura e do urbanismo. Ao grupo Tese, ao grupo que organizou a Tese, que foi capaz de recolher os insumos que todos produziram, no colega Luiz Fernando Janot, na colega Angélica Alvim, Maria Elisa Batista, Nivaldo Andrade, Ibeti França e Igor Devitier. Esse grupo Tese, imagina que é o esforço de reunir tudo que foi dito, excluir o que está em superposição e produzir uma carta que possa ser representativa desses debates incríveis que observamos ao longo desses meses todos. Ao grupo da Tese, muitíssimo obrigado. esse trabalho ficará da história dos congressos mundiais. Ele é propositivo, ele é crítico, ele é conceitual e é político. Muito obrigado, colega. Ao comitê executivo, eu tenho que agradecer também, embora possa parecer um pouco fora de propósito, já que eu sou também do comitê executivo. Mas, como fazer esse congresso sem esse comitê executivo de trabalho voluntário por anos afirou? Como seria possível? Não há como. Agora, no comitê executivo, quem mais representa o esforço sobre-humano feito, se não o colega Norma Maron Tonouar? Quem? A Norma, diretora de administração e finanças, fez misérias para que a gente pudesse chegar até aqui e ainda está fazendo. A Norma é a nossa grande, grande, grande apoiadora e timoneira. É uma maravilha podermos contar com a sua competência, talento e dedicação. E, lá por trás dos batidores, a nossa queridíssima Ana Lúcia, a Aninha, secretária do IAB do Rio de Janeiro e do nosso comitê executivo. que maravilha ter sempre conosco a boa vontade, o esforço e a competência da Ana. Durante esse período, nós tivemos durante alguns anos importantes, fundamentais, a colaboração como comissário-geral do colega João Pedro da Coisa, do DOICA. O DOICA, por razões profissionais, teve que deixar de assumir a comissaria-geral. Mas foi também importantíssimo e fundamental e eu quero deixar aqui o registro dos nossos agradecimentos. E ao colega Gilson Paranhos, conselheiro vitalício do IAB, que hibernou no Canadá e que, do Canadá para cá, foi capaz de nos mobilizar na organização do Congresso Digital e dar o estímulo necessário para que nós pudéssemos enfrentar essa mudança tão radical de formato do Congresso. O Gilson foi brilhante. O Gilson disse, será o maior Congresso da história da OIA. a gente ria do seu otimismo, mas ele estava com toda razão. E agora, por último, mas sem ser em último, eu quero agradecer ao colega Guto Santos, que tem sido um esforço, tem feito um esforço maravilhoso de ajuda nesses últimos tempos. E como deixar de fazer a maior homenagem ao nosso comissário-geral Igor de Vitelli, co-presidente da BRJ e pessoa que assumiu integralmente as responsabilidades deste Congresso quando foi necessário e continua sendo, abriu mão do seu trabalho profissional durante meses e tem feito essa ação espetacular que todos vocês reconhecem na articulação entre as entidades, entre as pessoas, entre as tarefas, equacionando os problemas sem deixar rastros, sem deixar animosidade, com sabedoria, com modo ameno de trabalhar, sendo humilde no reconhecimento das dificuldades quando cobrado, mesmo que não sendo responsabilidade dele. O Igor, e além de tudo, é um excepcional mestre de cerimônias. Agora que vai terminar o Congresso, eu tenho certeza que ele terá, se quiser, ele terá um contrato de muitos e muitas décadas junto às melhores redes de televisão do mundo, porque ele é poliglota, mas se efetivamente desejar, eu tenho certeza que aqui no Brasil não vai ter para ninguém mais, não vai ter nenhum outro apresentador que se superará Igor Devitiem nisso tudo. Mas esse é um aspecto importante, mas secundário, porque o real trabalho do Igor é de uma diversidade, de multiplicidade que é encantadora. Muitíssimo, não dá nem para agradecer simplesmente ao Igor, nós temos que aplaudir. Queridos amigos, vamos em frente, o Congresso não está chegando ao fim, o Congresso está cumprindo uma etapa, o fim será quando as nossas cidades estiverem correspondendo aos nossos sonhos e às nossas esperanças expressas nesta Carta do Rio. Muito obrigado. que belíssimas palavras de abertura, Sérgio. Eu agradeço demais a parte que me toca e faço minhas todas as suas palavras de agradecimento e entendo também que essas palavras são as palavras de agradecimento que podem estar na boca de todos os que estão aqui, para todas as pessoas que Sérgio agradeceu. Agora nós vamos ter falas bem mais curtinhas, de dois minutos, de todos os presidentes, já que Sérgio já agradeceu por todos. Teremos falas agora de todos os presidentes dessas entidades parceiras. Começando, para começar, vou chamar ao presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, Gerardo Montaroli. Bem-vindo, presidente. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado. Igor, muito obrigado a todos, em nome da Federação Pan-Americana de Arquitetos. Queremos agradecer principalmente pelo convite para a apresentação da Carta do Rio no âmbito do Congresso da UIA 2021 no Rio. Queria agradecer especialmente à arquiteta Maria Elisa Batista por esse convite e pela honra de ter à frente uma entidade tão hierarquizada que não hierarquiza os arquitetos do Brasil, mas também toda a América através da Federação Pan-Americana. Nadia Somec também, um agradecimento especial no Conselho de Arquitetos e Urbanismo do Brasil, e também ao arquiteto Sérgio Magalhães, presidente do Congresso. queria parabenizá-los por esse congresso que foi realizado com tanto esforço e que nos leva em geral às instituições do nosso continente, na nossa realidade. Uma honra de ter tido essa força, a força que os arquitetos do Brasil tiveram para nos representar neste congresso. É também uma satisfação enorme poder nos unir como a América depois da candidatura do arquiteto José Luiz Cortez, que pôde conseguir essa candidatura para nós e que nos dá uma possibilidade muito mais certa de ter incidência, ou seja, da nossa realidade possa ter uma incidência nas políticas não somente na Federação Pan-Americana, mas também na União Internacional de Arquitetos. Nos comprometemos que essa Carta do Rio que tem a redação e a leitura de uma realidade muito precisa, nos comprometemos como instituição, como Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, não somente a divulgar essa carta, mas também a gerar ações que propiciem a elaboração de uma melhor qualidade de vida nos nossos territórios. como Federação Pan-Americana de Arquitetos, nós estamos transformando os nossos sistemas em uma grande plataforma que tem uma leitura muito mais acertada da nossa realidade, que possa nos ajudar com os desequilíbrios territoriais, os desequilíbrios sociais que existem na nossa região. Essas fragilidades que vocês verão na carta são os elementos que nos preocupam e nos ocupam, assim como as mudanças climáticas, assim como as respectivas de gênero, inclusão e igualdade. Estamos muito bem representados na UIA com o Instituto de Arquitetos do Brasil, com cada um de vocês, cada uma das autoridades, e isso nos enche de honra e orgulho. E, além disso, eu volto a repetir que nós comprometemos em divulgar e gerar todas as ações possíveis para que essa Carta do Rio não seja somente um anúncio, mas que seja uma ação e que permita que tenhamos um mundo melhor. Muito obrigado por esse espaço. Eu cumprimento a todos com todo o respeito pelo trabalho que fizeram. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Geraldo. Geraldo, pelas suas palavras e pelo compromisso. Mudando agora para português, de volta, não quero enlouquecer nossos intérpretes, mas queria só lembrar a todos e todas que este mesmo compromisso que o presidente Gerardo assumiu, nós da organização estamos assumindo também de entregar essa carta a todas as prefeituras de capitais do Brasil. Agora eu gostaria de chamar mais um presidente de uma instituição internacional que está aqui conosco, pois não somos apenas pan-americanos, mas somos também um país de língua portuguesa, que faz parte de um conjunto encantador de países com diferentes sotaques desta língua de Luiz de Camões. Portanto, gostaria de chamar ao palco agora o presidente da Confederação Internacional de Arquitetos de Língua Portuguesa, nosso grande parceiro, Rui Leão. Seja bem-vindo, Rui. Obrigado, Igor. Boa noite a todos, queridos amigos, parceiros, camaradas. eu queria vos saudar a todos, todos no IAB e os parceiros das entidades que tiveram envolvidos com o Congresso. Acho que, de facto, o que vocês conseguiram montar é extraordinário e é muito mais do que se podia alguma vez imaginar. eu acho que em 2021 vocês e nós com vocês conseguimos finalmente montar o que nós sempre sonhámos que era que o Congresso Mundial ficasse vivo entre o momento em que ele terminasse até o próximo Congresso. E isso finalmente é possível de várias maneiras mas principalmente porque o Congresso está todo aqui disponível na plataforma e, portanto, nós vamos continuar durante os próximos anos a acompanhar e a relembrar-nos do Congresso e descobrir novas coisas importantes dentro do conteúdo da plataforma. E, para além disso, a Carta do Rio também é um importante instrumento para que nós possamos continuar e, no fundo, começar a partir deste Congresso constantemente acordar de manhã e pensar na arquitetura, nas cidades, no território e no ordenamento de uma forma diferente e em que temos muito mais conhecimento porque estamos finalmente todos unidos e com acesso uns aos outros e com uma capacidade de alcance e de diálogo muito maior que eu acho que é só não só o formato do Congresso que nos ensinou mas também o facto de termos conseguido pela primeira vez julgo que na história nós arquitetos ultrapassar as fronteiras do espaço e do tempo e estarmos todos realmente a trabalhar à volta do mesmo projeto. isso para mim é a coisa mais extraordinária deste Congresso queria-vos agradecer por isso porque acho que o mundo aprendeu agora o mundo nosso dos arquitetos que é possível sonharmos todos juntos e pensarmos todos juntos. queria-vos partilhar com vocês a moção que apresentei em nome do Cialp e endorçada por todos os membros do Cialp que são que são membros da UIA para a adoção da língua portuguesa como língua oficial da UIA a moção foi apresentada há cerca de uma hora a votação decorrerá até segunda-feira e eu acho que isso é muito importante porque vai-nos vai-nos permitir que através do uso da língua portuguesa na UIA que fiquemos todos com muito muito mais atuantes no palco mundial e com muito mais capacidade de interagir. Por último queria queria-vos queria-vos dizer que nós no Cialp desde 2015 que temos como tema ou sub-tema dos nossos fóruns o caminho para o rio desde o encontro em Goa que os encontros do Cialp têm esse tema e agora com com este com este neste momento e com com a carta do rio assumimos que esta carta é o caminho a partir do rio que eu acho que é muito mais importante esta inversão do tempo e nós estamos a pensar não como o rio como um ponto de chegada mas como um ponto de partida e portanto queremos que este documento seja um documento de trabalho e de partilha e discussão em todos os espaços onde a gente pelo mundo fora onde temos e conseguimos atuar mais uma vez parabéns a todos principalmente ao querido Sérgio Magalhães o nosso grande timoneiro que nos conseguiu trazer até aqui com imensa sabedoria com imensa amizade com imensa capacidade de nos juntar à falta da fogueira e a todos os outros queridos amigos que trabalharam de uma forma extraordinária para nos incluir a todos neste congresso muito obrigado nós aqui temos muito a agradecer Rui Leão muito obrigado pelas suas palavras pelo seu trabalho e por essa parceria tão relevante que tornou esse congresso um congresso em outro patamar como dizemos aqui no Brasil especialmente no Rio de Janeiro muito obrigado Rui Leão agora é hora de chamar os anfitriões as entidades brasileiras que participaram e que estão participando dessa construção histórica e a anfitriã das anfitriões presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil Maria Elisa Batista me pediu para ficar para o final porque vai fazer uma um convite especial uma informação um informe especial então vamos deixá-la para o final e aí me cabe como representante aqui do mandato coletivo a presidência compartilhada do departamento do Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil fazer essa segunda falinha das entidades então eu vou agora ler rapidamente como não tenho feito do que começou as previsões mais otimistas falavam em 20 mil arquitetos presentes no Rio de Janeiro e nós tivemos mais de 80 mil participantes de mais de 180 países agradeço demais a toda a organização do congresso ao IA ao comitê executivo Guto Santos meu braço direito incansável nessa empreitada ao comitê científico à direção nacional do IAB e nosso conselho superior aos meus co-presidentes e todos os colegas que aqui represento do IAB Rio de Janeiro as entidades parceiras que aqui estão a Arquitetural Society of China a Prefeitura do Rio e ao prefeito Eduardo Paes aos voluntários e à equipe maravilhosa que criou esse congresso inesquecível cada um produtores toda a equipe da SB+, técnicos tradutores nossa secretaria comunicação assessoria de imprensa marketing digital edição tradutores intérpretes financeiro captação contabilidade engajamento enfim apoio todos e todas que fizeram desse congresso esse marco histórico a carta do Rio de Janeiro se configura como uma documentação histórica de um tempo único na vida do planeta um momento de muita perda um momento de muita saudade no meio desse enorme desafio perdemos as grandes referências do nosso comitê de honra Paulo Mendes da Rocha e Jaime Lerner em nome dos quais agradeço todo o comitê de honra no entanto esses dois grandes mestres seguiram nos olhando de onde quer que estejam e nos protegendo protegendo a importante missão que nos pusemos a construir coletivamente nesse congresso precisamos transformar essas e tantas outras perdas e toda a saudade em ação política global no campo da arquitetura e urbanismo nós arquitetos e urbanistas nos apegamos muito às cartas aos tratados normalmente as cartas levam o nome das cidades onde foram escritas até já houve uma carta muito conhecida por nós que foi escrita sobre o mar mas a carta do rio é a primeira a ser escrita nas nuvens as ideias foram reunidas virtualmente como nós estamos reunidos aqui hoje cada um em sua cidade cada um em sua casa e as casas e as cidades nunca mais serão as mesmas é por isso que o UIA 2021 Rio já é único porque reuniu todos esses mundos em um só mundo sem barreiras geográficas ou limitações físicas foi uma grande responsabilidade um grande e exaustivo trabalho mas também um enorme orgulho ser comissário-geral desse congresso histórico e co-presidente do departamento do Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil precisamente quando a cidade cedia este congresso mundial de arquitetura e o IAB comemora o seu centenário saúdo a presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil Maria Elisa e em nome dela todos os que estão aqui todas as entidades representadas porque juntos escrevemos a carta que será um legado para a arquitetura e urbanismo do século XXI muito obrigado a todos por juntos escrevermos não apenas essa carta mas escrevermos um capítulo tão importante da nossa história obrigado 27º Congresso Mundial de Arquitetos o IA 2021 Rio Inti Aweri bom agora antes que eu comece a chorar vou chamar uma parceira de primeira hora que foi essencial o tempo inteiro ela e a entidade que preside estou falando da presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil Nádia Somec seja bem-vinda presidente Obrigada Igor agora quem está chorando você sabe que eu choro fácil mas eu tenho dois minutos eu tenho que conter minha emoção e dizer saudando Sérgio Maria Elisa e você mesmo em nome de quem eu saúdo todos que estão aqui nosso grande coletivo nossa equipe nosso grupo nossos arquitetos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil a quem eu represento com muito orgulho e com a perspectiva de me incluir nesse congresso e aí eu tenho dois minutos vou falar que é uma vitória que eu estou sentindo do que a gente está fazendo e eu acho que os debates preparatórios dos quais eu fui incumbida era uma parte do nosso legado eu acho que eu estou vendo outros legados então o legado é sensibilizar a população brasileira da importância do nosso ofício da importância dos arquitetos e da arquitetura mas eu estou vendo como esse congresso que significa uma vitória mostra a inovação que os arquitetos sabem introduzir no mundo contemporâneo então isso é um outro legado e nós estamos marcando época como já foi dito aqui pelos meus antecessores e eu quero dizer que eu tenho um terceiro terceiro legado importante que eu percebi que é a formação de redes o nosso debate continua esse congresso não acaba aqui e eu acho que isso é devido aquilo que é essencial para os arquitetos a questão do trabalho coletivo a questão da solidariedade da empatia para transformar o nosso mundo em um mundo melhor eu acho que esse tema foi visionário Sérgio acho que várias vezes isso foi dito ao longo desses dias o visionário do título desse congresso não podia ter sido outro então vamos todos juntos transformar esse mundo num lugar melhor para todo mundo para as pessoas desse mundo um beijo parabéns muito obrigado presidente Nádia pelas palavras por todo o apoio e por ser essa inspiração para todos os arquitetos e arquitetas do Brasil gostaria de chamar agora o presidente do conselho de arquitetura e urbanismo do Rio de Janeiro meu querido meu querido parceiro mestre presidente Pablo Benetti presidente Pablo peço que libere seu microfone agora sim então o conselho de arquitetura e urbanismo do Rio de Janeiro no meu nome no nome do ex-presidente Jefferson Salazar e Jerônimo de Moraes e de todos os conselheiros que entenderam a importância desse evento se orgulham de ter contribuído para tornar possível este congresso entre outras coisas apoiando ações como o concurso de estudantes organizado pela UIA e a BEA acho que o congresso trouxe trouxe a tona o desafio de construir cidades onde nem a cor da pele nem o credor religioso nem a orientação sexual diminuam o tamanho do território mas também ao mesmo tempo que apresentou esse desafio mostrou inúmeras soluções inúmeros exemplos de como superar esse desafio então esse congresso trouxe a tona os problemas mas também trouxe para nós um enorme sopro de esperança que imagino deverá se estender até acompanharem muito obrigado e parabéns a todos os organizadores que esse congresso continue vivendo em todos nós como ele está até hoje obrigado muitíssimo obrigado presidente muitíssimo obrigado mestre Pablo Benetti vou chamar agora uma outra parceira de primeira hora tanto ela quanto a entidade que representa eu estou falando da presidente da Federação Nacional de Arquitetos a querida Eleonora Mácia seja bem-vinda presidente Olá bom dia boa tarde boa noite a todas e todos quero agradecer muito o nome do nosso presidente Sérgio Magalhães nosso comissário Igor de VTMI agradecer muito a organização do congresso ao conselho de arquitetos e urbanistas as entidades do colegiado de entidade de arquitetura e urbanismo do conselho que eu nomeio aqui a gente está aqui com a presença da nossa coordenadora que é a Ana Góes da ABEA a presença da ABAP através da Luciana Schenk da ASBEA da FENEDO e AB Maria Elisa Batista nosso agradecimento muito especial Maria Elisa muito obrigada por ter nos acolhido nesse congresso nós tivemos desde o primeiro momento a adesão do nosso presidente Jefferson Salazar depois o Cícero Alvarez e depois que nós assumimos também entramos com muita vontade muita garra para poder participar desse congresso e fazer acontecer agradecer também a FENED a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo entidade parceira junto conosco foi uma satisfação poder ter os estudantes junto com profissionais e junto com convidados de diversas áreas nós fizemos questão desde o primeiro momento pautamos a questão do mundo do trabalho da assistência técnica para a habitação de interesse social que são temas não só afeitos a questão da arquitetura e do urbanismo mas há tantos desafios colocados nesse mundo em transformação então foi muito importante a gente ter esses anos todos de preparação e de organização conjunta coletiva cooperada tivemos um ano bastante intenso com as semanas abertas e foram extremamente importantes no momento que se tomou a decisão de se fazer o congresso na nuvem como foi colocado de forma tão poética pelo Igor e a possibilidade da gente poder ampliar e poder trazer pessoas de todos os mundos para esse mundo do congresso da OIA 2021 Rio foi uma satisfação poder estar junto nesse trabalho nós continuamos juntos e contem sempre com a Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas e seus sindicatos um forte abraço a todos muitíssimo obrigado presidente Eleonora eu vou chamar agora justamente a primeira a ser citada pela presidente Eleonora minha querida colega companheira da entidade de onde eu vim antes de entrar no IAB que é a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo tenho a honra e o prazer de convidar aqui agora a nossa querida presidente Ana Góes Bom bom dia boa noite a todas as pessoas que nos assistem e nas pessoas dos arquitetos urbanistas Sérgio Magalhães e Igor Vuti eu saúdo os presidentes das entidades parabenizo a organização do congresso da OIA e agradeço a oportunidade que aqui está a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo é signatária da Carta do Rio importante documento esteve presente nos palcos e nos bastidores do congresso e devo dizer aprendemos muito com a diversidade de ideias apresentadas e eu gostaria de elencar poucos pontos alguns pontos trazidos por esse congresso e que na minha opinião vão influenciar o processo de ensino e formação das próximas gerações brasileiras de arquitetos e urbanistas nos próximos anos o papel do arquiteto será muito mais do articulador social que cria a partir de sistemas abertos que considera de maneira mais contundente em seus projetos a participação dos sujeitos que o ocuparão que usarão aquela determinada arquitetura assim o ensino da arquitetura além da ensina e a formação relativa às especificidades técnicas deverá também contribuir para a autoformação das pessoas envolvidas principalmente no sentido da cidadania da generosidade projetual e da ética os arquitetos e arquitetas passarão a ser um tipo de interlocutor que coloque em negociação os diferentes atores urbanos já que precisam da participação da população para que a cidade seja de fato uma construção coletiva não se trata aqui de trocar de tipo de arquiteto mas sim de mudar a sua atuação na cidade o que implica um outro processo formativo nesse sentido penso ser relevante o envolvimento das universidades junto às cidades especialmente com as comunidades carentes para a criação de oportunidades de transferência mútua de conhecimentos ressaltando-se a valorização dos saberes tanto popular quanto técnico científico por fim a complexidade dos problemas apresentados pelas cidades brasileiras requerem de um lado a aplicação de mais recursos e de outros profissionais habilitados e competentes para o real enfrentamento dos problemas por tudo isso fica evidente que a educação não pode ser pensada exclusivamente a partir de parâmetros econômicos e produtivos é preciso promover uma concepção de educação que cultive os valores da cidadania democrática ou seja a formação de uma cidadania criativa capaz de transformar a informação em conhecimentos e que a partir da diferença afirme o respeito e a valorização do próximo de forma que sejam projetados em conjunto um futuro comum de consciência ativa e participativa numa vida democrática tendo a cidade e sociedade como lugar privilegiado de consenso de objetivos que conciliem os legítimos interesses individuais com os coletivos aos que quis puseram suas ideias e atuações muito obrigado por tanto aprendizado e até 2023 muito obrigado presidente Ana uma delícia e um prazer ter também contado com tanta colaboração da ABEA muito obrigado agora nós vamos chamar para representar a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura cujo presidente Danilo Batista acaba de assumir e está em trânsito nesse momento temos aqui para representá-lo a vice-presidente da ABEA no Rio de Janeiro querida Sônia Lopes seja bem-vinda Sônia Bom dia representando a ABEA é uma honra representar a ABEA Nacional uma associação que está hoje no Brasil inteiro nós temos representações em diversos estados e como uma associação de escritórios de arquitetura nós temos diversas preocupações e que foram algumas discutidas nesse congresso nossas preocupações passam pela qualidade da arquitetura produzida formação dos jovens arquitetos a valorização da arquitetura como um todo e também a vitalidade econômica das nossas cidades o tema todos os mundos um só mundo nos chama a uma atitude proativa todos os arquitetos são chamados a essa atitude proativa em relação à sustentabilidade em todos os seus aspectos e isso deve integrar a pauta de todas as instituições ligadas à arquitetura e com preocupações tão amplas e profundas só conseguiremos atingir o sucesso com a participação de todos sejam arquitetos independentes instituições entidades associativas de arquitetos a sociedade em geral e os governos um programa participativo sempre foi necessário e cada vez mais considerando toda a complexidade dos nossos dias parabéns a todos os envolvidos na construção desse congresso que enfrentaram um turbilhão de acontecimentos mas esse é só o início da jornada e essa jornada precisa ser colaborativa sempre obrigada sabe as palavras querida colega professora Sônia Lopes muitíssimo obrigado a todo o apoio da Asbeia e agora vou chamar aqui a presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas querida colega Luciana Schenk seja bem-vindo presidente Luciana obrigado Igor saúdo todos em nome da ABAP e parabenizo pelo evento nossa ocupação sobre os territórios e os modelos de desenvolvimento deixam marcas cicatrizes expõem valores e revelam interesses as paisagens que experienciamos testemunham a nossa fragilidade a paisagem é política não há mais tempo para esperar o futuro vivamos esse presente por mais duro que lhe seja temos uma realidade desafiadora e o nosso desafio em particular é promover a nossa visibilidade nossa capacidade de planejar e desenhar a necessária atenção à população e a oportunidade de participar dessa conquista de justiça social que seja possível construir novas e outras paisagens muito obrigado lindas palavras muito obrigado presidente Luciana vou chamar agora o representante da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura diretor da Regional Leste onde se localiza o Rio de Janeiro queria dar as boas-vindas ao diretor Lucas Brito seja bem-vindo Lucas bom dia eu me chamo Lucas só uma correção sou diretor da Regional Nordeste pronto faço parte da Regional Nordeste da Federação e eu gostaria primeiramente de agradecer aos espaços que foram concedidos para a gente para estarmos contribuindo com o evento e eu acredito que a Federação trouxe debates bastante necessários acerca de direita à cidade e da construção dela que deve ser feita pelo povo e para o povo além da reflexão sobre as problemáticas sociais que atrapalham o desenvolvimento das políticas públicas do nosso país dito isso nós gostaríamos de externar que sentimos a necessidade de um prolongamento do processo de estruturação dessa carta ao qual será lida hoje como a gente apresentou num ofício que foi enviado anteriormente para o evento tornando ela tornando esse processo mais participativo e com a discussão mais conjunta entre as entidades envolvidas e aqui presentes em cima das pautas existentes e de outras que são muito importantes mas que foram um pouco exploradas de um documento a exemplo da função social do ensino pesquisa e extensão em arquitetura e urbanismo e os desafios impostos pela elitização e estagnação curricular além da precarização do ensino público superior causado pelos cortes orçamentais outro ponto é a questão de processos migratórios povos refugiados e originários que por estarmos em um evento internacional é um assunto que precisa de uma discussão mais sensível e que demanda uma posição contrária à xenofobia estando diretamente relacionado com os processos de transformação territorial mais uma vez gostaria de agradecer os espaços e reforçamos a importância e a valorização do movimento estudantil e estamos à disposição às demais entidades para um debate acerca da carta e possíveis construções futuras além de discutir sobre a atual conjuntura de exceção e ataques aos direitos pré-existentes e conquistados da nossa categoria precisamos de reforma urbana precisamos de reforma agrária fora Bolsonaro obrigado muito obrigado Lucas me desculpe a confusão estou acostumado a apresentar os diretores da regional leste os queridos companheiros Fernanda Gomes Lucas Pimentel mas corrigindo então diretor da regional nordeste e queria também assumir o compromisso aqui Lucas é lógico que essa carta precisava ser muito muito resumida mas assumo o compromisso de levar adiante não apenas levar as prefeituras mas levar a ampliação desse debate adiante e a FENES está desde já convidada a co-organizar com o IAB discussões quantas discussões forem possíveis sobre a ampliação e o esgarçamento de todas as questões colocadas na carta e de todas aquelas que não conseguiram entrar nesse resumo muito obrigado pela sua colaboração e agora eu queria chamar a gente acabou de ter as falas de todos os representantes das entidades nacionais exclusivas de arquitetos e urbanistas teremos ainda outras entidades nacionais mistas que contam com outros profissionais mas agora eu gostaria de chamar para representar as sessões do Rio de Janeiro de todas essas entidades aquele que coordena o Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro ele é vice-presidente da ABEA nacional e no Rio de Janeiro preside o CEAU o Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro estou falando do meu grande mestre o professor do professor que já apresentei antes aqui no congresso querido Carlos Eduardo Nunes Ferreira seja bem-vindo mestre Cadu peço que você também ligue seu microfone Cadu pronto agora sim bem-vindo obrigado Igor bem o IA 20.000 20.21 Rio já se tornou histórico porque ele apresentou uma visão de arquitetura e urbanismo mais inclusiva comunitária descolonizada humana nós compartilhamos experiências de todos os cantos do mundo mas principalmente de Bangladesh Burkina Faso China Índia Indonésia México Paraguai com processos e resultados pensamentos e realizações palavras e imagens impressionantes nas figuras do presidente do congresso Sérgio Magalhães e do comissário-geral Igor de Betchmann parabenizo toda a organização do 27º Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos O Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro sempre clamou para que este fosse um congresso tão global quanto local Carioca nos acompanhou nessa visão o saudoso Jami Lerner quando ele disse que se há uma cidade no mundo que deveria ser a sede do Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos é com certeza o Rio de Janeiro porque todos os desafios das cidades do mundo estão aqui e porque aqui cada espaço é um espaço de celebração o IA 2021 Rio celebrou a Terra o planeta com todos os seus desafios sociais e ambientais e este grande material de construção disponível para todos no mundo a arquitetura espetacular cedeu espaço para a arquitetura vernacular gostaria de agradecer a equipe de relatores que junto comigo trabalha para dar forma a tudo que foi dito durante o Congresso e a palavra que mais ouvimos foi comunidade comunidade talvez seja a palavra síntese deste evento porque nós que viemos de tantos lugares diferentes saímos daqui mais fortes e unidos porque aprendemos que de todos os mundos só há um mundo viva o IA 2021 Rio viva o Rio de Janeiro viva a Terra obrigado viva Cadu muito obrigado não só pelas palavras mas por toda contribuição sempre sempre relevante gostaria gostaria de chamar agora o presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo eu não sei se ele já conseguiu se conectar conosco estava com dificuldade de conexão se ele estiver aqui gostaria de chamar o Ricardo Trevisan aqui mas a equipe pode me avisar se ele não entrou como a tela ainda não foi dividida imagino que ele ainda não tenha conseguido entrar eu estou representando aqui a Amparc em nome do Ricardo Trevisan opa que maravilha obrigado então vamos ter a diretora da Amparc desculpe e vamos ouvir agora então obrigado minhas saudações a todos em que em nome do presidente Sérgio Magalhães saúdo todas as associações e entidades aqui presentes em nome da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação a Amparc gostaria de parabenizar a UIA e todos os envolvidos pelo extraordinário congresso nosso apoio incondicional à Carta do Rio que considera a diversidade as transformações emergentes as fragilidades e desigualdades sociais de modo a buscar ações coletivas e reafirmar posições fundamentais na preservação das nossas paisagens urbanas e naturais dos recursos ambientais que enfatiza as questões sociais e busca reconfigurar os espaços do cotidiano gostaria também como já foi dito aqui anteriormente reforçar o tema desse congresso todos os mundos um só mundo muito obrigado muito obrigado por ter podido substituir o presidente também e gostaria de chamar agora também não tenho certeza se o Márcio Valença presidente da AMPUR Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Urbanismo conseguiu se conectar conosco ou ter algum representante Fernanda Sanches eu sou diretora da AMPUR representando Márcio Valença obrigado diretora Fernanda Sanches o palco é seu por favor seja bem-vinda obrigada em nome do presidente Sérgio e do e do colega Igor de VTMI saudamos pela AMPUR aos colegas da organização do evento a comissão científica e a todos os colegas desse 27º congresso internacional da UIA que certamente está marcando época nesse imenso congresso virtual e na formação na possibilidade da formação de articulação e redes que está fantástico em termos de trocas e as possibilidades que tem tido emergência ao longo destes dias nós da AMPUR que é uma associação nacional que agrega mais de 70 programas de pós-graduação na área de estudos urbanos e regionais nos sentimos honrados e honradas e gostamos muito da possibilidade de contribuir com essa carta do Rio com esse importante manifesto de caráter internacional com a cara desse grande esforço da UIA procuramos contribuir ao mesmo tempo na redação da carta procurando também uma sintonia com os temas e trabalhos que têm sido premiados artigos científicos teses dissertações e livros publicados e premiados pela nossa associação no último quadriênio e nesse sentido buscamos nessa agenda colocar em sintonia essa contribuição da AMPUR com o universo de trabalhos apresentados nos palcos deste congresso nesse sentido nós procuramos enfrentar as desigualdades sociais e territoriais de nossas cidades desigualdades essas que passam por relações de gênero de raça desigualdades ambientais desigualdades de condição de moradia e de acesso à vida digna nas cidades com o imenso desafio nosso enquanto arquitetas e urbanistas de melhorar a qualidade de vida urbana nas cidades brasileiras e do mundo nesse sentido a carta do Rio também agrega um conjunto de possíveis ações concretas ações concretas relativas às políticas públicas para o habitat com a capilaridade que o Igor nos fala que poderá ter inclusive num conjunto de municípios brasileiros e de cidades do mundo com ações concretas de base comunitária que foram meio que o tom de um conjunto grande de trabalhos belíssimos trabalhos apresentados pelos colegas internacionais e nacionais essas ações concretas de base comunitária para as políticas públicas poderão ser a marca numa espécie de manifesto com as vozes e com as mãos de todos nós na carta do Rio muito obrigada e parabéns muitíssimo obrigado Fernanda Sanches eu vou chamar agora o representante máximo no Brasil de uma entidade internacional cuja missão está na documentação e conservação do movimento moderno ele é então presidente do Comomo Brasil eu estou falando do meu querido amigo e colega Renato Gama Rosa seja bem-vindo querido Renato obrigado Igor obrigado a todos e em nome do Igor e do Sérgio eu também saúdo as outras entidades aqui envolvidas nessa cerimônia que vai poder discutir ou então assinar essa tão importante carta do Rio eu estou aqui representando do Comomo mas meu lugar de origem é a Fiocruz então eu vou tentar falar aqui um pouco sobre esses dois aspectos que eu acho que é importantíssimo para essa discussão sobre a carta do Rio que é a questão da cultura e a questão da saúde se tem uma coisa que a gente aprendeu com esse congresso é que os arquitetos são também profissionais de saúde eu sei que Jerônimo e Beth vão poder falar um pouco mais detalhadamente sobre isso mas eu acho importante chamar atenção para esse aspecto inclusive porque desde a carta de Otaua se reconhece que a questão de saúde deve estar em todas as políticas públicas e também porque não junto aos arquitetos e urbanistas mas também tem a questão e aí eu lembro inclusive a noção ampliada de saúde da Organização Mundial de Saúde que saúde não é apenas ausência de doença mas é um completo bem-estar e esse bem-estar ele envolve também a questão cultural e nós não podemos deixar de falar isso especialmente nesse momento em que a cultura vem sendo atacada e se mostrando cada vez mais importante para sua resistência e militância então eu queria enaltecer esses dois pontos chamar atenção para isso e que esse congresso possa trazer e possa mostrar a importância desses aspectos junto à arquitetura e urbanismo então eu queria dar os parabéns ao congresso de uma forma geral que a gente conseguiu introduzir o tema da saúde urbana e nós ficamos muito felizes com isso o Jerônio vai poder detalhar melhor isso mas eu queria dar os parabéns a todos e obrigado então por essa oportunidade de estar aqui muito obrigado Renato Gama Rosa como ele falou nós temos agora entidades diretamente ligadas à questão da saúde urbana que também vão estar conosco agora aqui agradeço antes ao representante máximo do ICOMOS Brasil Flávio Caceraldi que não pôde estar conosco mas eu vou chamar direto agora nossa próxima convidada que é a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar ABDEH nossa querida colega presidente Elizabeth Riff seja bem-vinda Elizabeth Riff obrigada Igor bom dia a todos hoje representando a ABDH como presidente nacional e representando também os associados das 17 diretorias regionais da ABDH que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar tem como propósito a promoção e a divulgação dos temas técnicos científicos experiências profissionais pesquisas e documentações relacionadas aos edifícios de saúde portanto foi uma honra um prazer colaborar na organização do 40º Seminário UIA-PHG ao lado da Fiocruz reforça nossa missão de divulgar conhecimento e criar conexões participamos da comissão científica que selecionou os trabalhos para o seminário organizamos eventos preparatórios com temas e palestrantes importantes e relevantes no contexto atual da América Latina e do Brasil criamos um grupo de trabalho que promoveu palestras e debates para a elaboração da Carta do Rio para a Saúde e Arquitetura missão que foi compartilhada com a Fiocruz gostaria muito de agradecer a participação e parabenizar a todos pela organização deste 27º Congresso Mundial foi realmente espetacular estão mesmo de parabéns e será um grande marco para a arquitetura do Brasil podem ter certeza será e completando e concordando com as falas com a fala de Renato e ainda Jerônimo que com certeza falará sobre saúde foram parceiros nessa empreitada digo que seguiremos mais fortes continuando promovendo a evolução dos espaços de saúde com saúde para todos e edifícios saudáveis solidários e sustentáveis dos hospitais às cidades muito obrigada a todos que maravilha Bete que fala sensata irrelevante irrelevante como foi toda a participação dessas entidades que você citou que tiveram um seminário inteiro um palco exclusivo para falar sobre saúde urbana como não poderia deixar de ser num momento como esse em que estamos vivendo então muito obrigado ao ABDH e muito obrigado ao Fiocruz que foi uma parceira também muito próxima do congresso e que trabalhou fortemente com o grupo de saúde urbana da UIA e com a ABDH para criar esse grande seminário sobre saúde urbana então gostaria de chamar aqui nesse momento um ilustre representante da Fiocruz também ex-presidente do IABRJ do CARRJ e um funcionário público de anos de dedicação à saúde pública nosso querido colega Jerônimo de Moraes seja bem-vindo Jerônimo Obrigado Igor bom dia boa tarde boa noite a todos que nos acompanham eu queria agradecer em primeiro lugar o Conselho Superior do IAB em nome da presidente Maria Elisa Batista que nos deu essa delegação para participar do Grupo Internacional de Saúde Pública o IAPHG agradeço também aí o apoio e a confiança dos colegas do Comitê Executivo Sérgio Magalhães o Igor que deram todo o apoio para que a gente realizasse esse seminário de saúde pública integrado a esse Congresso Internacional de Arquitetos agradeço a confiança também dos colegas diretor do grupo o colega Ray Pentecoste e o inestimável colega Zipenglu que tanto nos ajudaram na construção desse seminário especial agradecimento a presidente Nisa Trindade presidente da Fundação Oswaldo Cruz que criou um grupo de trabalho dentro da Fiocruz do qual tenho a honra de participar e em nome da presidente Nisa agradeço a todos os colegas da Fiocruz que muito colaboraram no Comitê Científico no Comitê Executivo para a construção desse seminário inclusive construindo também propostas para essa carta a carta Rio né eu queria também agradecer não posso deixar de agradecer através da colega a Elisabeth Ritz a todos os colegas da Associação Brasileira de Desenvolvimento do Edifício Hospitalar que também contribuíram da mesma forma no Comitê Científico no Comitê Executivo e também com propostas para essa carta agradeço também ao presidente Pablo como também ao presidente Jefferson do CalRJ que proporcionaram também apoio para esse seminário todos os mundos um só mundo a arquitetura 21 essa tragédia que se abateu sobre todos nós fez emergir a reflexão importante para os arquitetos na promoção e na prevenção da saúde através por exemplo da disciplina de saúde urbana e também na arquitetura para a saúde e aqui eu queria fazer minha homenagem a todos os colegas do Brasil e mesmo do mundo que se empenharam na construção de hospitais de campanha laboratórios ampliação de fábricas de vacina de modo a proteger todos nós eu acho que o tema de saúde na arquitetura tornou-se relevante nesse congresso e faz com que todos os arquitetos reflitam sobre a importância da construção de territórios e cidades saudáveis e sustentáveis então eu faço esse desafio e também trago aqui as palavras do diretor do grupo de saúde pública da UIA para a indicação do ano de 2022 como o ano do projeto para a saúde o ano do design for health chamando a todos os arquitetos não só os especialistas em hospitais ou laboratórios mas a importância de todos os arquitetos contribuírem para a saúde coletiva obrigado a todos é o que eu posso dizer agora nós é que só podemos dizer muito obrigado presidente Jerônimo a todo o trabalho incansável que vocês têm feito todos os arquitetos da área da saúde e acho que você pessoalmente é um símbolo desse conjunto de arquitetos tão responsáveis e agradeço demais a você não só pelo trabalho que tem feito mas também por todo o apoio de primeira hora incansável ao congresso muito obrigado presidente Jerônimo e agora quando já tivemos 19 falas de presidente para mostrar a abrangência desse grande construção coletiva que estamos compartilhando aqui hoje depois desses 19 presidentes teremos de fato a nossa grande anfitriã a minha presidente a presidente de todos nós do centenário Instituto de Arquitetos do Brasil seja bem-vinda presidente Maria Elisa Obrigada Igor bom dia boa tarde boa noite antes de falar eu quero dizer ao Jerônimo que hoje de manhã a UIA aprovou a moção de 2022 seu ano do Design for Health e é uma honra para mim ser nesse momento presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil esses foram dias intensos e é uma alegria chegar a esse momento em que estamos todos juntos para celebrar os resultados desse que se mostrou um congresso amplíssimo e ainda assim incisivo o esforço conjunto de tantas entidades profissionais e colaboradores mesmo em um cenário incerto e de grande tristeza tornou tudo isso possível e principalmente confirmou nossa expectativa de que as reflexões e a troca de experiências podem nos apontar caminhos e estratégias na construção de um futuro mais esperançoso sofremos no Brasil como em tantos lugares as consequências da falta de políticas públicas que cuidam e protejam os mais vulneráveis que preservem e recuperem o patrimônio cultural e o patrimônio natural que previnam os impactos das mudanças climáticas que garantam a justa distribuição das riquezas e que contribuam para uma sociedade equitativa a pandemia da Covid-19 exacerbou e expôs uma realidade violentamente desigual que nos exige respostas generosas e eficazes algumas dessas respostas foram compartilhadas aqui e as propostas resultantes serão apresentadas em seguida na carta do Rio de Janeiro escrita nas nuvens como tão lindamente disse o Igor o IAB fará nos próximos meses encontros para aprofundarmos essas reflexões e planejarmos ações conjuntas porque esse congresso nos mostrou o acerto da nossa formação dual e única não se faz arquitetura sem urbanismo e não se faz urbanismo sem arquitetura temos como profissionais lugar essencial no trabalho de reerguer o Brasil contribuímos ao longo desses anos para a feitura de leis extremamente avançadas que buscam garantir o direito à cidade a moradia e à terra com instrumentos sofisticados e atualíssimos em traves políticos de toda a ordem no entanto impedem o pleno exercício desses direitos assim nossa realidade nos chama continuamente para o trabalho onde é mais preciso nas comunidades mais pobres nos lugares menos atendidos com as pessoas mais vulneráveis a planejar e a construir na interface entre os saberes técnicos e populares nosso esforço precisa desaguar na formulação e principalmente na aplicação de políticas públicas integradas que respaldem nossas ações garantam a participação popular e proporcionem recursos e financiamento no entanto todo o trabalho será vão se não desmontarmos o sistema absurdamente injusto baseado na propriedade privada no lucro sem limites e no domínio do capital improdutivo nossa atuação deve buscar sempre configurar lugares em que o pleno exercício da liberdade e da democracia possa se dar a arquitetura e o urbanismo no mundo só poderão ser melhores quando todas as entidades nacionais e internacionais se posicionarem alinhadas e unidas pelo bem comum resistindo aos retrocessos que hoje vivemos uma rede que reúna a academia setores públicos as entidades e todos nós arquitetos e urbanistas e os estudantes esses que nos fazem mirar o futuro em um projeto solidário por um mundo melhor nesse momento de despedida é hora de agradecimentos e agradeço a todos que realizaram o IA 2021 Rio Sérgio já o fez também mas eu quero somar minha gratidão na pessoa do nosso presidente do congresso Sérgio Magalhães todo o comitê executivo e todos que desde 2014 nos trouxeram até aqui na pessoa de Beth França todo o comitê científico nosso querido e incansável comissário Igor de Betcheme nosso vice extraordinário Nivaldo Andrade na pessoa de Guto Santos a equipe técnica de comunicação e colaboradores nas presidentes Nádia Somec e Eleonora Márcia todas as nossas entidades aqui conosco no presidente Gerardo Montarulli todos os colegas de nosso continente no presidente Rui Leão nosso afeto e nossa ponte inestimável com os países lusófonos a Ásia e a África no presidente Thomas Vonier e no nosso presidente eleito José Luiz Cortes nosso pertencimento à comunidade mundial de arquitetos todos vocês que vieram em paz compartilhar esses dias inesquecíveis um grupo de pessoas entre tantos que contribuíram para que aqui estivéssemos merece nossa homenagem especial refiro-me ao comitê de honra do congresso arquitetos e personalidades que dedicaram seu tempo e sua influência para que o IA 2021 fosse o sucesso que foi e que está sendo e que será os saudosos Jaime Lerner e Paulo Mendes da Rocha em memória lamentando que nos tenham deixado antes de ver a beleza que contribuíram para que acontecesse mas tendo a certeza de que aqui permanecem nos ensinando sempre o arquiteto Álvaro Cisa nosso mestre as arquitetas Carla Joaçava e Elisabeth de Porto São Parque os arquitetos inventores Solano Benites e Diebedo Francis Queret que nos enchem de esperança o arquiteto Kui Kai do outro lado do mundo desse mundo que se mostrou tão próximo o sempre colega e baluarte do IAB Antônio Carlos Moraes de Castro o embaixador André Corrêa do Lago os amigos Marisa Moreira Salles e Oscar Metsavá e o nosso sempre ministro da cultura Gilberto Gil o Instituto de Arquitetos do Brasil tem a honra e a alegria de entregar o título de afiliado honorário aos membros do comitê de honra do 27º Congresso Mundial de Arquitetos realizado na cidade do Rio de Janeiro e em todo o mundo que possamos nos abraçar em breve obrigada muito obrigado presidente Maria Elisa de fato ficando sem palavras depois disso só aplaudindo e orgulhosos com a honra de ter esses colegas do IAB agora agradeço presidente Maria Elisa e ao nosso conselho superior que fez essa proposta e que agora colhe essas importantes referências na nossa casa gostaria de chamar agora então feitas todas as primeiras falas gostaria de chamar o presidente do Congresso Sérgio Magalhães para que faça a tão esperada leitura formal da Carta do Rio presidente Sérgio seja bem-vindo agora é com você tenho a impressão de que você precisa ligar o microfone ainda presidente Sérgio obrigado Igor eu dizia que antes de ler a carta como você determina não posso deixar de cumprimentar a todos que falaram antes e agradecer pela presença e pelo apoio e em especial a nossa presidente Maria Elisa pelo seu discurso tão bonito e pela homenagem que o Conselho Superior do IAB faz aos membros do Comitê de Honra do Congresso oferecendo o título de sócio honorário do nosso IAB homenagem muito bonita que condiz com as palavras da nossa presidente bom eu vou ler então a nossa carta fruto desse esforço coletivo 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA 2021 Rio carta do Rio de Janeiro todos os mundos um só mundo arquitetura cidade 21 reunidos no 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA 2021 Rio para debater o futuro das cidades e a cidade do futuro arquitetos urbanistas planejadores paisagistas entidades de arquitetura e urbanismo representantes da sociedade civil professores pesquisadores estudantes pensadores da cidade e cidadãos apresentam suas propostas para construir um mundo justo solidário generoso de natureza pujante e de cidades acolhedoras no momento em que a degradação do hábitat e o desperdício de recursos colocam em risco a humanidade e a pandemia de covid-19 ameaça concretamente a nossa existência expressamos nosso pesar por todos atingidos por essa tragédia sanitária em especial os que perderam a vida e seus familiares a pandemia evidenciou sobretudo a relação de interdependência entre as dimensões política econômica social cultural e ambiental na configuração dos territórios e das cidades e a urgência de se promover políticas públicas inclusivas para que daí emane a cidade 21 atenta ao clima aos bons espaços à saúde pública à dignidade da moradia e à redução das desigualdades conclamamos a todos aqueles que desejam fortalecer os laços de cidadania que contribuam para construir cidades acolhedoras onde povos e culturas diversas possam conviver em paz saudáveis e em harmonia considerando que a pandemia de covid escancarou as fragilidades de milhares de cidades de todo o mundo em especial dos países pobres e em desenvolvimento que a crescente hegemonia do capitalismo financeiro desfez a base do bem-estar social como política pública vigente em inúmeros países e seu caráter autoritário e predatório tem preponderado sobre as formas de organização da sociedade em especial da cidade que relações de trabalho e condições de vida foram precarizados pela submissão dos meios científicos e tecnológicos ao interesse das grandes corporações na obtenção de altos rendimentos contribuindo para a redução dos empregos e extinção de profissões que as grandes corporações industriais e financeiras se tornaram hegemônicas no desenvolvimento econômico mundial subordinando o aparelho de Estado aos interesses das elites socioeconômicas e contribuindo para a construção de cidades segregadas dos estudantes que o modelo de urbanização extensiva observado em várias cidades do mundo resulta em assimetrias socioespaciais que se expressam na maioria das vezes no avanço ilegal e predatório da ocupação urbana sobre terras agriculturáveis mananciais de água e áreas de proteção ambiental que em escala global a face mais perversa desse processo está na vulnerabilidade a que estão sujeitas milhões de pessoas em todo o mundo que vivem moradias precárias em áreas desprovidas de infraestrutura e sem a presença do Estado que aos habitantes de ocupações urbanas informais somam-se os milhões de refugiados abrigados quando são em cidades acampamento muitas vezes em condições subhumanas que as cidades e o território atingiram tal desequilíbrio a ponto de a sobrevivência humana se ver ameaçada pelo esgotamento de recursos vitais pela falta de água potável pelos efeitos perversos da mudança climática degradação de ecossistemas e problemas de saúde pública que o aumento da expectativa de vida a redução de taxas de natalidade as mudanças dos modos de produção e consumo e nas relações de trabalho e convívio exigem a ressignificação dos espaços da moradia e da cidade e da relação da arquitetura com aspectos primordiais da saúde pública que o racismo homofobia a xenofobia a misoginia são incompatíveis com a redução das desigualdades e com a construção de cidades justas e saudáveis que o esvaziamento do pensamento crítico e do debate político e a descrença nos conhecimentos científicos favorece a manipulação da opinião pública a desfiguração dos processos democráticos e o ressurgimento de regimes autocráticos que a educação é fundamental para a formação dos profissionais que produzirão as cidades do futuro que o arquiteto e urbanista por sua formação humanista tem compromisso inerente com a coletividade o respeito aos direitos dos cidadãos e a democracia que a UIA União Internacional de Arquitetos fundada após o fim da Segunda Guerra Mundial quando se fez necessário reunir esforços para reerguer cidades arruinadas propugna a tolerância a um propósito comum que transcenda fronteiras o progresso humano por meio do conhecimento a valorização e o respeito pelas artes e ciências o desenvolvimento e o uso da tecnologia apropriada às necessidades humanas o 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA 2021 Rio propõe A partir das diretrizes emanadas pela ONU a ONU Habitat e Unesco expressas na Agenda 2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável na nova agenda urbana apresenta as propostas para a cidade 2021 sistematizadas nas quatro linhas temáticas que nortearam a pauta dos seus debates primeiro diversidade e mistura a cidade entendida como locus do desenvolvimento econômico social cultural e político deve ser acolhedora para todos os cidadãos nesse contexto a universalização dos serviços públicos é condição fundamental é necessário reconhecer que a cidade é interdependente receptiva e ativa nos diversos fatores constituintes da vida em sociedade não haverá desenvolvimento sem cidades ajustadas às exigências contemporâneas não há uma só forma urbana assim como não existe uma só cultura é preciso reconhecer as diversas formas de produção da cidade incluindo as favelas e periferias e promover programas de adequação dessas áreas às exigências de infraestrutura e de serviços públicos o centro das cidades representa o território da cidadania patrimônio histórico e cultural da sociedade símbolo do espaço democrático e lugar de expressão da diversidade os centros precisam ser permanentemente cuidados e valorizados para evitar seu esvaziamento simbólico econômico político e social as políticas de desenvolvimento urbano sustentável e duradouro devem ser acessíveis e atender as pessoas em suas peculiaridades com tradições interesses e necessidades considerando as questões etárias raciais socioambientais culturais de gênero de conforto bem-estar e trabalho na produção do abrigo humano em todas as suas escalas é urgente modificar as bases conceituais e práticas do planejamento do urbanismo e da arquitetura de modo a abarcar ações e processos que respondam às demandas dos grupos mais vulneráveis integrando questões de renda gênero e sexualidade raça das culturas tradicionais e dos imigrantes as decisões arquitetônicas e urbanísticas devem levar em conta estratégias de enfrentamento das desigualdades de redução da pobreza e do fortalecimento da gestão democrática do território dos processos de participação popular e das ações que aprofundem a interdisciplinaridade e a intersetorialidade dando voz à pluralidade de realidades e às diversidades sociais étnicas e de gênero a licitação de obras públicas a partir de projetos completos é elemento fundamental para a qualidade da construção da infraestrutura e usufruto dos espaços urbanos fragilidades e desigualdades a cidade contemporânea deve ter como princípio a construção de um espaço urbano coletivo planejado e administrado como função do Estado por meio de políticas públicas democráticas e includentes com foco no combate às fragilidades e desigualdades as crises ambientais e as emergências sanitárias afetam desigualmente as populações e os territórios o que exige que as ações de planejamento priorizem territórios mais vulneráveis fortalecendo a economia local apoiando e valorizando as iniciativas de base comunitária é preciso promover a implementação de políticas públicas integradas e democráticas que garantam o direito à cidade a toda sociedade e valorizem o patrimônio histórico e cultural e reconheçam as pré-existências e preservando ambientes para gerações futuras moradia digna e saudável e com localização adequada para todos por meio de financiamento sujeito a possibilidades de famílias mais carentes é uma questão de justiça social e de saúde pública a universalização dos serviços públicos de infraestrutura de saneamento de transporte e de segurança é condição essencial para a redução das enormes fragilidades e desigualdades da sociedade e para a promoção de cidades saudáveis e sustentáveis o conhecimento técnico dos arquitetos e urbanistas deve dialogar e contribuir e compartilhar com o saber popular dos diversos agentes que atuam no território e levar em conta as estratégias de redução da pobreza e das iniquidades em saúde o respeito também aos direitos sociais e ao fortalecimento da gestão democrática compartilhada e participativa a assistência e a assessoria técnica para habitação de interesse social deve ser considerada como um serviço público permanente e acessível a toda a sociedade valorizando as possibilidades de articulação intersetorial e de atuação integral sobre os diversos aspectos da realidade o orçamento público em nível global deve expressar um compromisso forte seguro inquestionável com o financiamento das políticas públicas de redução das fragilidades e desigualdades no controle à pobreza devem ainda que devem ser privilegiados em parceria entre o arquiteto e as organizações locais apoiadas por fundos públicos três mudanças e emergências a boa cidade é aquela que tem como foco a condição humana o respeito ao meio ambiente a valorização do patrimônio natural histórico e cultural e densidade demográfica coerente com a oferta e manutenção de serviços públicos essenciais a cidade contemporânea deve ser entendida como parceira do esforço mundial de atenção ao clima e ao planeta é necessário promover políticas públicas que evitem a expansão da ocupação urbana que ampliem a resiliência e adaptabilidade do ambiente construído que estimulem a mobilidade não poluidora a recuperação dos recursos públicos a redução dos efeitos adversos das mudanças climáticas de forma harmônica com ciclos naturais de cada lugar a promoção a promoção de cidades criativas inteligentes entre aspas deve aliar instrumentos urbanos a tecnologia e a universalização dos serviços públicos de modo equitativo e imprudente revertendo assim a expansão não planejada a degradação do meio ambiente os riscos e as grandes desigualdades socioespaciais os vazios urbanos da cidade consolidada devem ser ocupados por arquiteturas diversas que combinem adensamento usos mistos espaços e serviços públicos áreas verdes novas tecnologias e diversidade social econômica e cultural o adensamento consciente de áreas já infraestruturadas sem comprometer sem comprometer a qualidade da textura urbana é um instrumento de inclusão social pois atende as necessidades habitacionais dá oportunidades a uma maior diversidade social e de usos contribuindo assim para potencializar o espaço público como lugar de integração e interação social arquitetos arquitetos urbanistas governos instituições e agentes sociais podem e devem atuar junto e de forma pactuada com as populações locais no sentido de dotar moradias precárias de condições de segurança de salubridade e de infraestrutura reduzindo assim situações de risco e de emergências sanitárias arquitetura deve ser provida a partir de materiais locais evitando desperdícios de recursos valorizando a qualificação de uma obra local os saberes os costumes e a cultura das comunidades e diversidade de climas os determinantes socioambientais da saúde devem ser orientadores da formulação monitoramento e avaliação de políticas públicas considerando ampla perspectiva intersetorial e participativa quatro transitoriedades e fluxos a cidade inclusiva e sustentável provei espaços e meios de deslocamentos eficientes e com qualidade para atender satisfatoriamente as necessidades das pessoas os fluxos de materiais e informações que a contemporaneidade exige a mobilidade urbana deve ser tratada segundo as exigências contemporâneas tanto na dimensão dos recursos ambientais como no atendimento às necessidades das populações em seus deslocamentos cotidianos a multiplicidade de modos de transporte com ênfase no transporte público e nos meios de transporte ativos pé donal bicicleta entre outros é condição para a promoção da mobilidade urbana com vistas à equidade social e à promoção de cidades saudáveis e sustentáveis o planejamento do uso e ocupação do solo e da mobilidade devem ser instrumentos integrados para a promoção da justa distribuição dos benefícios da urbanização e para controle da expansão urbana o pedestre é o principal protagonista da cidade os espaços dos fluxos devem ser desenhados como espaços de cotidiano do pedestre e de inclusão de pessoas com mobilidade reduzida faixas etárias e classes sociais distintas os espaços de transição devem ser planejados e projetados integrados à paisagem urbana e cultural ampliando o acesso à cidade e aos seus equipamentos sem priorizar soluções absolutas o espaço público é o lugar do encontro das práticas de cidadania o desenho urbano é uma ferramenta não apenas para se construir o espaço público mas para pensar soluções democráticas e inclusivas arquitetura e urbanismo são instrumentos para o colhimento e o enfrentamento do fenômeno migratório contemporâneo colaborando para a inclusão social econômica e cultural das populações migrantes e refugiadas a arquitetura e urbanismo tem um papel fundamental na construção contínua de cidades melhores mais justas e equitativas o projeto é um instrumento essencial para contribuir com o adequado planejamento das cidades materializar ideias promover o debate e viabilizar transformações todos os mundos um só mundo arquitetura e cidade 21 por um mundo melhor assinam as entidades IAB IABRJ KUBR KURJ FNA ABEIA ASBEIA ABATE FENEIA SEAL RIO DE JANEIRO ANPARC ANPUR ABDEH DOCOMOMO BRASIL FIOCRUZ ICOMOS BRASIL A comissão responsável por articular todas essas contribuições contou com Angélio Pabernati Alvim que foi quem leu aqui um dos considerandos Elisabeth França Luiz Fernando Janot também leu uma parte aqui dos considerandos eu Igor Devetimo a presidente Maria Elisa Batista o Nevaldo Andrade e o nosso presidente do congresso Sérgio Ferraz Magalhães a quem convoco agora para propor uma aprovação com todas as janelas abertas aí presidente Sérgio por favor eu incluiria conforme a declaração dos presidentes entre as entidades que assinam o Cialp e a FAPA encaminhamento proposto e sugiro agora que o presidente Sérgio faça a submissão à aprovação visto a leitura da carta eu proponho a sua aprovação por aclamação quem estiver de acordo por favor vamos aplaudir tem que abrir tem que abrir os os microfones muito bem vamos lá Apoiá Felicitaciones Viva Excelente Felicitaciones Viva Viva Felicitaciones Viva Parabéns Muito bem Nosso compromisso Nosso compromisso Obrigado Nós Parabéns a todos Um orgulho Até E até Lóbulo